Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeozão pra vocês mano E é o seguinte O vídeo de hoje mano Como vocês podem ver, a minha noiva tá aqui comigo, manda um salve minha vida E hoje mano, eu vou tentar dar um grauzinho com ela de segunda Lá igual aquele dia que eu fiz, pra ela sentir a sensação Lembrando ó, o freio da moto tá muito bom Tô mostrando pra eles aqui o freio O freio da moto é bom rapaziada E mano, é o seguinte Tudo dando certo, em nome do Senhor Jesus Semana que vem Eu vou levar a minha moto lá em Garapé rapaziada Lá no RM Garagens, pra poder deixar lá pra fazer um projeto de escape E mano, pra vocês terem noção Minha MT, ela vai ter três descargas, nenhuma só No escapamento original dela Vocês vão ver o projeto mano, que coisa de louco E mano, esse projeto que eu vou fazer no escape é projeto único E eu já posso adiantar pra vocês aí Que vai ter só o cano Três e meio de polegada mano Vocês vão ver que coisa de doido mano É um projeto único rapaziada No dia que eu for lá Vai ser na segunda-feira agora, dando tudo certo Vocês estão vendo esse vídeo de domingo, então Dando tudo certo Segunda-feira vocês vão estar vendo esse vídeo aí, eu indo lá, certo? Eu vou gravar tudinho pra vocês Vou mostrar a estrutura do Do RM Garage lá, pra vocês poderem ver E vou deixar o contato dele na descrição pra divulgar pra vocês Só pra vocês terem uma noção Muita gente aí me perguntava Daniel, aquela ponteira que você usava na RONT Que era project da S1000 É um projeto feito Parecido da S1000 Que eu usava na RONT Foi ele que fabricou rapaziada Ela não tem marca Mas a marca é própria Tá ligado? É a marca dele Que é RM Garagens E vocês vão ver como é que vai ficar Não é que o motorista Mas o Bobo Zé Viu que ele ia passar Ele jogou o ônibus na frente Olha a espação que ele tem aqui Isso é louco, mano O MT é vida demais, velho Que moto gostosa Ela não é tão confortável Pro garupa Mas, mano Pra mim que tô pilotando é uma delícia, velho Mas eu vou fazer um projeto nesse banco aqui Não vou deixar minha nuiva ficar pra trás também, não, mano Porque é foda E, mano, vocês vão ver, velho O projetão no escape Eu chegar na BRL Eu vou tentar dar uns grauzinhos com ela Contra a mão, hein O cara entrou na contra-mão E eu falo nada, mano Não falo nada Mano, essa moto Do jeito que tá aqui, rapaziada Pessoalmente Com a descarga do jeito que tá aqui, ó Só com o difusor Mano, ela tá com um barulho bem parecido com a R1200, velho Minha noiva já falou isso comigo O Piel Falou a mesma coisa Geral que escuta pessoalmente, mano Nossa, mano É doido demais, velho Lembra muito, rapaziada Muito mesmo Coisa de doido, velho Ó, o freio tá ótimo Ô, o freio da Sambolta é bom demais, viu O freio dela é muito bom O freio dela é muito bom Você só encosta e já freia Segura aí, hein Segura Vou dar esticadinho com ela aqui, rapaziada Pra ver, ó Moda standard Demorou? Vou pôr no modo ar não Porque aqui agora recentemente choveu Tem umas partes que tá moeda a pista Só no quick shift, ó Você é louco, mano Que doideira, mano Você é louco, mano Essa moto é forte demais, rapaziada Moda standard A resposta que ela der é muito ágil, mano Você mete a moto A moto vai, mano É coisa de doido, velho Eu já tô doido pra colocar escapamento Não, mano Vocês vão ver Eu vou mostrar pra vocês os três tipos de escapamento que ela vai ter Obviamente o original Que é o que vocês estão escutando agora Com difusor Vou tampar o difusor também Pra vocês ouvirem como é que fica, né Pra vocês terem a dúvida Vai ter uma ponteira longa Só o cano 3,5 de polegada E, mano Eu tava vendo uns vídeos no YouTube Com a A MT Com a Com a descarregador Atala 3 polegada Mano, isso é mentira Pode pesquisar aí agora E nesse exato momento Que eu tô falando pra vocês poderem ver aqui, ó Ela tem o barulho da XJ6, mano Coisa de doido, mano Barulho de 4 cilindros mesmo Só que o esportivo Que ela fica com Um barulho assim de Como é que fala? De 3 cilindros Mas um 3 cilindros Bem puxando pro 4 cilindros Mano, é coisa de doido essa moto Essa rua aqui é meio esburacada Lá na frente eu vou tentar dar um melhorzinho Pra vocês verem É da hora demais De 2, mano Fica bem da hora Porque fica mais Sei lá, mano Fica mais firme Mas minha noiva é leve Mas dá Dá, tipo Sei lá, mano Uma estabilização melhor Eu tenho que ir pro loteamento Com essa moto, mano E o que acontece, rapaziada Desse ano agora, mano Eu vou voltar a treinar real Com a fãzinha, viu Vocês podem ter certeza, mano E eu tenho que treinar, rapaziada Não, velho Fico lembrando aqui, velho Se vocês entrarem no canal e pesquisarem Os vídeos de grau que eu tava dando com a fãzinha Se eu não tivesse quebrado o pulso, rapaziada Não, velho Eu já tava Cortando a moto da embreagem no alto, mano É doido demais, velho Mano, e o farol dessa moto à noite Isso é doido, mano Delícia, viu Aí, eu vou tentar um aqui, rapaziada Ah, não Mas tem uma viatura vindo ali na outra mão, ó Tá vendo, ó Por que que eu falo com vocês? Às vezes vocês não acreditam aí pra vocês verem, ó É foda, mano Tem que tomar cuidado Porque aqui perto tem um batalhão, tá ligado? Olhei pra trás Tem que tomar cuidado Porque aqui tem um batalhão toda hora, mano Tem polícia passando pra lá e pra cá Vou mostrar pra vocês ali o batalhão Onde é que é Vou mostrar Aí, ó É aqui, mano Depois desse radarzinho aqui, ó E eles colocaram esse radar aqui, mano Eu acho até engraçado, sabe por quê? Depois que eu gravei um vídeo com o Biel Com o Biel andando na garupa Logo depois, mano Uns dois dias depois Eles colocaram esse radar aí, ó Olha pra vocês verem o batalhão aí, ó Toda hora tem viatura aqui, rapaziada Pra lá e pra cá Mano, que doideira Eu lembro disso até hoje Eu e o Biel tinha gravado o conteúdo O Biel ficou em choque na garupa da Roneteira Com o Pops e the Bang Bem depois do vídeo, rapaziada Depois de dois dias, literalmente Eles colocaram os radarzinho novos ali, ó Que não tinha Eu ia puxar uma E tem muita moto vindo atrás Moto e carro Eu ia dar um grau aqui, ó Mas tem muito carro vindo atrás Eu não sei o que que tá vindo Ah, em cima lá Eu vou tentar Mano, essa moto é muito foda, velho E eu vou falar a real com vocês aqui, ó Se você já pensa em pular Da 300 pra uma moto dessa aqui, rapaziada Até pra 07 mesmo Como a moto é leve e curta Eu não recomendo, rapaziada Ninguém fala isso aí na internet Mas tem que ser verdadeiro, mano Não é bom Vou falar a real, mano A frente dessa moto, ó É muito levinha, mano Muito levinha A minha é 2015 Das 2020 em diante 2020 ou 2021 em diante Ela já veio com Controle de tração Mas mesmo assim Eu vejo o pessoal falando em vídeo aí Que o controle de tração dela não funciona muito bem Só pra vocês terem noção Essa moto é foda, mano Tem que respeitar essa moto aqui O Christopher te falava de uma coisa comigo De entrar na curva com essa moto aqui Que eu também ficava Naquela Se era verdade ou não Entrou na curva com essa moto, mano Não pode Não pode Bambiar, não Porque ela fica chacoalhando pro lado Ela fica assim, ó Não pode não, mano Entrou Vai firme Se você Ah, tô com medo Pode ter certeza que vai dar bosta Então aqui é pra quem realmente Já tem experiência com uma outra moto Tá ligado De preferência até com uma moto Carenada, mano Porque Sei lá, mano Eu acho meio arriscada Tá ligado Vamos ver Segura Que doideira, mano Ela é muito gostosa, mano Você é louco, mano Essa moto é foda, velho Você é louco, viado Que doideira, rapaziada Minha noiva tá aqui Ela tá sentindo essa sensação, mano Eu tenho certeza que o coração dela Deu um pulsando de doideira aqui, ó Que gostoso, mano Essa moto é uma delícia, rapaziada Mano, é muito na mão, velho Tipo assim, você não precisa saber 100% o grau Se tiver noção do freio, mano Essa moto é fácil, velho Ela vem de segunda De terceira Mano Que moto Pilantra Essa moto é uma pilantra Que eu nunca vi, mano Isso aqui é pra tiçar o cara, velho E quem gosta do grau, mano Vive muito com essa moto aqui, velho Quem, tipo assim, realmente domina mesmo Isso é louco, mano Vive muito Ela é muito prática Tá ligado, rapaziada O negócio que tem que fazer nessa moto, rapaziada Aliviar A pinça dela Tem que, mano Todas as motos Mas essa aqui tem que aliviar mesmo Porque por mais que ela vem retinha Igual a Ronit, mano É meio Mano, é muito complexa Ela fica meio assim, ó Eu não sei se é porque eu também não domino 100% Mas assim, mano É bom aliviar, tá ligado? E eu vi que pra aliviar a pinça dessa moto aqui É um pouquinho mais chato, rapaziada O Cristian Fih tava falando comigo, né E já tá com ela há mais tempo do que eu Então Eu acredito nele Minha vida Eu só vou mais uma vez A gente já vai embora, viu? Isso eu não empolgar, né, rapaziada De ficar aqui até Altas horas aqui Porque empolga, mano Não gosto de chamar a coil muito rápida Porque, né, mano Eu não tenho conhecimento Com moto assim Muito forte Olha os pipoquinhos que eu vou dar Só no difusor Tá doido demais, mano Forte, viu, rapaziada Nó, mano Que moto Deliciosa Dizem que no modo B É o pipoca mais E dá pra controlar Mas no Grial Será que eu tento no modo B? Vou tentar no modo B Só pra ver Aqui, ó Pronto, ó no modo B agora É bom que eu Até vejo Quando eu testei no modo B Só no modo standard Tem gente que fala pra mim Não fica tentando, não No modo standard, não Porque Diz que ela é Abusada mesmo Minha vida Eu vou tentar agora No modo B Porque dizem que é melhor E eu vou esperar Esse carro passar Que eu não sei se é viatura Esperar um pouquinho Né, não Vambora Segura Se pegar um carro Que tá vindo ali atrás Ali, rapaziada Como eles vêm com o farol alto Alto não, né, mano Branco Não dá pra saber certinho O que que é Então, né É bom ficar Abusando também, não Tem que tomar cuidado Aqui é, mano Nossa, aqui é cheio de viatura, velho Mano No modo B Ela ficou muito fraquinha, velho Chega até a ser ridículo, velho Como é que essa moto É tão tecnológica assim, né, velho Que doideira Coisa de doido isso aqui, mano Sério mesmo É, no modo B parece que é mais fácil, rapaziada Realmente Modo B é mais fácil de controlar No modo B é mais fácil de controlar ela Só que tem que queimar mais um pouquinho Que doido Ai, mano Eu vou embora Eu já vou fazer isso que não vai embora Senão empolga A gente empolga Mano, empolga demais, velho Que isso, velho Isso é doido Modo B dá pra controlar mais, mano Bem que o Cristo falou Tem nem como discutir com o cara não Porque o Cristo já tá com a moto Bem mais tempo que eu, mano Bem mais tempo que eu Então é só pegar e testar Do jeito que ele falou E ver a experiência que a gente tinha disso Mano, da hora, viu, rapaziada Peguei a van aqui Graças a Deus A câmera não tá parando Deu uma outra atualizada, né Que ela precisou Você viu ali, né, rapaziada Passar uma viatura ali, você viu Ali, ó Por isso que eu nem queimei aqui agora, não Porque senão ele se escuta Aí ele ficou parado lá na frente Esperando e me aborda lá Aí você já viu, né Lá ele, lá dentro deles Mas no modo B, gostei Segure aí, minha vida Segure aí Ó, no modo B, a pipoca é mais mesmo Que doideira Chega, rapaziada Já vou embora Se não empolga, mano Se eu empolgar Que eu vou ficar aqui altas horas aqui, ó Você até é doido